Filho, ouvi teu lamento Eu estou do teu lado pra te ajudar Filho, o que queres de mim? Peças agora Encoste a cabeça em meu ombro e chora Filho, ouvi teu lamento, ouvi teu clamor Filho, estou do teu lado pra te ajudar Filho, o que queres de mim? Peças agora Encoste a cabeça em meu ombro e chora Pode chorar Meu filho, eu te amo O que a vitória que tanto pediste vou te entregar Pra mim não há Nada impossível Os teus problemas eu já resolvi Agora podes cantar Filho, não te preocupes com teus inimigos Comigo está todo o poder Está o juízo Eu viro Eu viro, eu saro, eu marco e faço viver Filho, eu sou o teu Deus Nada pode me deter Nada pode me deter Pode chorar Meu filho, eu saro Meu filho, eu te amo Meu filho, eu te amo O que a vitória que tanto pediste vou te entregar Pra mim não há Pra mim não há Nada impossível Os teus problemas eu já resolvi Agora podes cantar Pode chorar Pode chorar Pode chorar Meu filho, eu te amo Meu filho, eu te amo Por que a vitória que tanto pediste vou te entregar Pra mim não há Nada impossível Os teus problemas eu já resolvi Agora podes cantar Agora podes cantar Agora podes cantar Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo